Atingiu Coimba e a 31 de maio instalou-se na Damba. No dia seguinte, a povoação é atacada, apesar da presença de centenas de militares. Prontamente, os nossos homens, que em princípio, sim, mas quando à partida de Luanda se mostraram muito confiantes, julgando que vinham brincar com os pretos, desta vez os tipos começaram, portaram-se às mil maravilhas, porque tomaram todas as posições ao longo das ruas, nós tínhamos feito um retângulo com os carros, E com quantos homens? A nossa coluna tinha cerca de 900 homens nessa altura. E eu calculo, e aliás, que já foi também a opinião dos superiores, que o montante dos tipos que faziam o vosario, pelo que eles diziam, eram cerca de 1500. Evidentemente que as armas deles são rudimentais, como pode ver, É a varigerada canhangula, não é assim? Pois, que se carrega com pólvora, uma chocada, e depois metem um bocadinho de verguinha daquela de construção civil. E deixiam aquilo para com pedras e vidros e pregos e tal, do que eles encontrassem à mão, atacavam aquilo minimamente para com uma bucha, punham um bocado de pólvora no sítio onde o procutor iria bater, e, portanto, era uma arma que só disparavam uma vez. A gente ia com o material de guerra, da guerra de 39-45. Não tínhamos armas automáticas, tínhamos armas de tiro a tiro. Houve uma série de tropas ainda massacradas no princípio, porque davam um tiro e não tinham tempo de meter outra bala na cama. Não se está a ver. É tiro a tiro, dispara-se, salta o cortucho, depois tem que se levar outra vez, tem que se puxar a colatra atrás para tirar o cortucho vazio, tem que se levar outra vez a colatra à frente para meter outra munição na câmara, para disparar segundo tiro, etc. E cada lâmina tinha só cinco munições. É evidente que já naquele tempo era uma arma inadequada. Mas que, nos primeiros momentos, como a guerrilha também era naturalmente mais incipiente do que depois, enfim, em todo o caso, e tínhamos viaturas suficientes, cozinha de campanha, cozinha rodada, caminhonete de transporte, a companhia deslocava-se facilmente, facilmente postrada. Alguns meses depois da gente lá estar, é que finalmente compraram armas automáticas e mandaram para Angola. Bazucas, morteiros, tudo isso, ninguém tinha nada disso. Portanto, aquilo era... Muitas delas eram muito mal. As pessoas iam para o mato sem confiança nenhuma, porque não dava o mínimo material em condições com ele. Apesar de tudo, o moral da tropa era elevado. Os comandos passavam a ideia de que o inimigo era fraco e que a situação se resolveria rapidamente. Mesmo ordenando métodos e práticas que, embora tenham sido usados, foram rejeitados pela consciência de muitos militares. Um capitão, que é uma mulher, e vários, não é? Foram obrigados a ter ações de repressão, incendiaram sanzalas, e algumas delas com pessoas lá dentro, não é? E que eles tentaram salvar, e as pessoas não quiseram ficar por fora, porque preferiram morrer queimados. Isso foi uma coisa que perturbou muito alguns capitães. Tínhamos que fazer a eles, para eles não fazerem a nós. Se a gente, por exemplo, vimos aquilo, vimos aqueles terrores. Se a gente, por exemplo, se nos vissemos a eles, se não nos vissemos a eles, fossem eles a nós. Tinha sido recebido um secreto do Quartel Geral, dando-nos ordem para quando, na deslocação para o Norte, quando tivéssemos os recontros com terroristas, com formações terroristas, aqueles que ficassem mortos, ou eles ficassem mortos, devíamos cortar-lhes as cabeças, para espetar as cabeças ao longo do itenário, para mostrar para que nós também éramos capazes de fazer a mesma coisa para aqueles que tinham feito. o que foi recusado para mim e para os outros alferos, para terminar em mente. Tivemos um choque com os guerrilheiros. E houve um guerrilheiro que morreu. E houve soldados que tiveram coragem de os cortejar aos bocados. E eram soldados brancos, o que repugnou muita gente, incluindo o comandante. Ficou repugnado. A propaganda era de tal ordem que, quando eu formei o poltão para expor, para ler, fazer a leitura da circular, e perguntei se havia voluntários para o trabalho daqueles, a maior parte do poltão foi voluntária. Houve uma vez na Damba em que entrei lá no comando, no comando do batalhão mesmo, e vi em cima da mesa um papel e tive curiosidade de ler e, de facto, lá estava escrito que, a partir do negaje, que devia-se eliminar todas as formas de vida. Todo o batalhão devia eliminar todas as formas de vida. Isso não foi cumprido. Eles não fizeram, embora tivessem deitado fogo para os palhotes, mas praticamente todas elas estavam desertas. Apesar da desproporção de meios existentes entre as duas forças em presença, a UPA continuava a oferecer resistência à progressão da Trapa, através de armadilhas, emboscadas e bloqueios de estradas, o que obrigava as colunas a usar bulldozers e armamento pesado. O desgaste dos veículos, provocado pela dureza dos percursos, ajudava a ação dos rebeldes, que após o 15 de março tinham procurado reorganizar-se. E então, passou um dia, 16. Então, vi que o dia 16 passou, então, 17, não posso parar porque não temos material. Levantávamos com os katanas e algumas armas que estavam nas mãos dos portugueses que tinham morrido. Mas não dá para aguentar com a força portuguesa que deve vir. Então, vamos partir para Kinshasa. Porque fomos para Kinshasa para denunciar o que o 15 estava feito, agora falta material. Mais tarde, quando vimos, que a guerra já começou lá para cima, 15 de março. nós fomos contactar com os chefes, que éramos chefes, assim que o senhor António Fernando nos deu ordem de regressarmos outra vez para mobilizar os jovens e pedirmos aos velhos que não tivessem armas. Canhangu. Fizemos isso, os velhos contribuíram as armas e jovens. Eram os pretos com armas, mal vestidos, não tinham uma farda tal e calcão como a gente. Chegaram a andar com... Se a gente de cá chamou-me um rei, eles se lá chamavam a moxinga com folhas de árvore a taparem as vergonhas. Apareciam às vezes uma massa de negros armados de Canhangu. Nós parávamos, basta pararmos a primeira viatura, normalmente era a gente com a breda em cima. Parávamos aí a pouco mais de 50 metros e então, quando eles tinham esgotado a milição toda.